Bom, guys, como vocês sabem, eu sou um investidor em skins de CSGO, mas a partir do ano de 2023 eu mudei um pouco os ramos dos meus investimentos e também estou investindo pesado em adesivos como esse. Quem não ouviu falar do Rox Holograph de 2022, por exemplo, que foi um dos melhores investimentos possíveis pra se fazer nesses últimos meses na cena do CS. E eu, como não sou bobo nem nada, comprei vários desse aqui e tô lucrando muito. Por que eu tô lucrando e não lucrei ainda? Porque eu ainda não vendi nada, então na realidade eu não realizei nenhum lucro, mas eu espero que esse adesivo continue subindo cada vez mais. E esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês os principais adesivos que estão fantásticos na Cersei 2, os adesivos que eu realmente confio que vão valorizar durante o CS2. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. A partida já começou! Precisamos de alguns disparos com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida. Vai ter uma explosão e é um gol! Olha só pra isso! Ha! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. E começando com esse, por que não, né? Pra gente já sentir o que é o potencial do Cersei 2, mano. O negócio é realmente absurdamente bonito, tá? O adesivo ficou mais top comparado com o CSGO. E a gente já consegue ver as mudanças de preço, né? O adesivo está custando mil reais. Eu paguei menos de 200 reais em cada adesivo quando eu comprei. Realmente comprei quando estava um preço bom, né? Mas os anti-wear holográficos, apesar de serem meus adesivos favoritos, e são adesivos que eu investi mais grana do que qualquer outro, hoje eu tenho mais de 100 mil reais investidos só em anti-wear. Então, eu acredito muito nesses stickers, mas eles já estão caros. Tem outros que ficaram muito bonitos também na Cersei 2. E, tipo assim, não é que eu não gostei dos anti-wear, pelo amor de Deus, gente. Esses adesivos aqui, pra mim, são os próximos Kato 14, por isso que eu investi tanto neles. Mas eles já estão muito caros, então tem outras opções de adesivos mais baratos que eu vou mostrar agora. Esse aqui parece ser uma das grandes promessas da Cersei 2, velho. A gente vai comparar também como é que era ele no CSGO e como é que está agora, porque já subiu um pouco de preço, velho. Depois de lançado aí a beta, ele foi de 130 reais pra 250. Ele dobrou e agora deu uma corrigida, voltou pra 180. Mas, ó, é assim que está o adesivo no CS2. E, na moral, eu gostei muito mais. Ele está menos poluído e menos pixelado. Também nas skins ele vai ficar muito melhor, eu tenho certeza. Olha isso, cara. Mano do céu, olha esse efeito dourado, velho. Detalhe, galera, esse não é um adesivo gold, esse é um adesivo brilhante, tá? É um adesivo foil. Não era apertado dourado desse jeito. E era isso que eu queria ver, mano. Na skin o adesivo ficou muito melhor. É por isso que o preço desse adesivo está subindo. Caraca, ficou 10 vezes melhor. Olha isso. Na pegada desse sticker também a gente tem o showdown foil. Eu também quero checar o antes e o depois dele. Porque esse adesivo, ó, já foi de 50 pra 70 reais. Hora da verdade. Mano, aconteceu a mesma coisa. Ficou mais dourado, ficou mais real. Menos pixelado, menos parecendo pixel. E mais parecendo algo de verdade, digamos assim. E a mesma coisa que eu não gostava muito que acontecia no CSGO, não está mais acontecendo no CS2. Que é o adesivo ficar muita informação, muito pixelado. Tipo assim, esse aqui está mais realista mesmo, né, velho? É uma boa escolha para quem quer craftar, para quem quer investir, para lucrar ao longo do tempo, tá? Não que esse adesivo vai explodir, mano. Mas ele vai aumentar. E vamos também olhar rapidamente dois adesivos do Rio 2022. Que eles estão valorizando de uma maneira, assim, absurda, mano. O 9Z holográfico é o adesivo que eu mais investi entre todos os adesivos de Antwerp, tá? O 9Z, mano, holográfico. E tipo assim, esse daqui está muito bom, tá? Está muito bonito mesmo. Se a gente compara como que ele era no CSGO, parece que ele deu uma melhorada, sim, nos efeitos holográficos. Eu acho mais bonito o 9Z holográfico de Antwerp 2022. Não é à toa que eu tenho 200 desse daqui. E eles estão mais bonitos também no CS2, mano. Então assim, são duas escolhas legais para se investir. Esse já está mais caro. Ele está custando aí 120 reais. Eu comprei quando eu estava custando um pouco mais de 10. Então eu já estou com 10 vezes o meu investimento. E o outro 9Z que eu mostrei, que é o do Rio 2022, ele está 57 pila. Mas, velho, ele no último mês dobrou o preço, mano. Simplesmente dobrou. E esse é o segundo desse campeonato que eu queria dar uma olhada e mostrar. Que é o FURIA holográfico. Apesar dele não ter tanto efeito holográfico assim. Ele também dobrou de preço no último mês, tá? Um adesivo que ele foi de 20 e poucos reais para 50. Novamente, eu prefiro a versão de anti-air para 2022. Eu investi bastante nesse. Mas já está custando 170 pila. Então já está bem caro para você comprar hoje e investir nele, né? E agora para o que parece que foi o milagre dos adesivos que melhoraram, tipo assim, da água para o vinho do CSGO para o CS2. E desse campeonato eu vou analisar três também, o antes e o depois. Primeiro a gente vai ver o FURIA holográfico de RMR, tá? Assim era no CSGO, ele não tinha muito efeito holográfico. E agora está assim no CS2, mano. Esse adesivo acaba de subir incontrolavelmente. Foi de um real para dez reais e depois deu uma caída. Mas olha só, mano. Efeito CS2. Mano, olha isso daqui. O negócio estava custando um real. Foi para dez. Você está doido? Em dois dias. O segundo adesivo RMR que eu também achei fantástico, mano. O FASE, tá? O antes e depois dele é bizarro. Ele não parecia ser um adesivo holográfico no CSGO e no CS2 ele está bem holográfico. E tipo assim, todos os adesivos holográficos do RMR melhoraram, tá? Não foi um ou outro. Mas eu vou mostrar mais um, que na esquerda você vê ele no CSGO e na direita o CS2. Cara, ninguém dava nada para o boom holográfico do RMR. Mas olha como que ele está agora, mano. Service 2 na veia. Parece que está, tipo assim, é um sem asteroides e outro com asteroides anabolizantes, cara. E galera, como vocês viram, eu mostrei muitos adesivos holográficos. Porque são os adesivos que eu tenho investido há muito tempo, vocês sabem. Comprei muitas skins com Airby Power holográfico, com Titan holográfico. Agora estou investindo em adesivos holográficos de Antwerp 2022, de Stock Home 2021. Também estou investindo em Columns 2016. Pretendo investir em alguns outros adesivos holográficos que eu ainda não vou revelar, tá? Mas eu vou fazer vídeos em breve aí. Quando a minha coleção de adesivos estiver batendo uns 150 mil reais, eu faço outro vídeo para vocês. Mas assim como eu falei no começo, adesivo brilhante também está irado na Service 2, tá, galera? Esse aqui é o mouse brilhante. O que esse adesivo valorizou? Eu acho que quase nenhum outro adesivo no CS valorizou em tão pouco tempo, tá? E olha como que está irado, velho. Comparação aí para vocês verem como que ele era antes e o depois, mano. Realmente, no CS 2, deu uma melhorada. E o mercado sente essas mudanças, tá? Porque do dia 21 para o dia 22, que foi quando não foi lançada, subiu 100 reais, mano. E se a gente for comparar o mesmo adesivo, só que na versão holográfica, para ver assim a evolução grátis do CS GO para o CS 2, me digam aí o que vocês acham melhor, o efeito holográfico agora ou o efeito brilhante agora? Continuo preferindo o holográfico, mas cada um tem sua opinião. Deixe a sua aí nos comentários se preferir investir em holográficos ou em brilhantes. E por que eu estou entrando em detalhes sobre esses dois tipos de adesivo e não sobre dourados? Primeiro porque o vídeo ia ficar enorme se eu fosse falar de adesivos dourados, então vou deixar para um próximo vídeo, tá? E são os dois adesivos que eu acho mais legal você investir, cara. Brilhantes porque eles são descontinuados, holográficos porque eles são os mais desejados do CS GO. Ah, Luguin, mas o que você acha dos adesivos paper, adesivos glitter? Não gosto muito, tá? Eles são baratos, então você tem que ficar comprando uma quantidade muito grande para conseguir realmente ganhar dinheiro com eles. Mas os glitter eu acho sim um bom investimento, tanto que eu investi. Sobre os gold, se vocês quiserem esse vídeo aí sobre adesivos gold no CS 2, deixe um comentário, a gente se vê em breve, porque tem muita coisa para falar ainda sobre o CS 2. Deixa um like aí e me deixa saber quais são os seus investimentos que você está fazendo aí no CS. Abraço, galera. Falou!